Vamos que vamos, Brenny? Eu também não queria não Vamos que vamos, Brenny? Ele não queria, mas eu ganhei de presente Original, pô Nossa, pô Nossa, pô Nossa senhora Quase que ficou sem testa Ih, deu câmera no olho Brincadeira Aí, Junior Top Zona Já tá? Top Zona Deixa eu pegar daqui Batangue Batangue de São Paulo Os caras que tá fazendo aqui, Junior Top demais Tá fazendo melhor com os caras de fora, tu acredita? Muito maneiro Mostra uma coisa aqui também, Brenny Atrás é bambu, bambu, né? O acabamento Essa parte aqui foi que eu fiz o acabamento Eu que desacabei Mas é bambu queimado, tá? Bambu queimado Aí fica mais rígido Bambu, bambu Isso aqui tem bambu também, entendeu, Junior? É pra ficar mais rígido, né? Não usa fibra nem nada Vamos embora Vamos embora Isso não solta, não Aí, ó Aí, ó É pra... Ih, caramba Tu viu a reboladinha dela? É patangue, né? A reboladinha dela Olha lá, olha lá Que doideira Caraca, mano Caraca, que doideira, mano Vai de novo, vai de novo Olha lá, olha lá Rebola... Ih, já tá vindo aí Já tá vindo aí Ih E aí? Que que é isso? Caiu no pinturo Caiu no pinturo Cortou duas, gente Foi duas, mano Que que é isso? Que gaúla Segura, segura, tá bom, tá bom, tá bom, Julinha Segura Olha o brinde Olha o brinde Olha o brinde Que que é isso a reboladinha? Muito maneiro, muito maneiro, mano Caraca, muito maneiro Muito maneiro, é Muito maneiro A preta, a preta vindo Não consigo controlar isso aqui Foi mais uma, foi mais uma A preta foi A preta foi Você cortou o cara lá, ó Cortou a preta Não, tu cortou a preta aqui debaixo E a outra A flechinha preta E depois isso estancou Mas, gente, já tô vindo Entendeu? Mas representou Que é o rei? Que é o rei? Que é o rei da padrão aqui? Ainda veio uma lá, não veio uma lá? Veio uma lá, pô Já tô indo, já tô indo Ah, mentira Veio uma lá, veio, velho Ela veio, velho Isso Vem junto, velho A linha, tá levando a linha toda? Ai, veio um brinde Vale brinde Vale brinde A gente vai jogar o vale brinde, não vai? Johnny, nem queria falar ainda não O meu pai tá dando aula Não é dia do professor, não? Que é o dia do mestre? Ah, hoje é meu dia, não tem jeito Aí, Anão Vai botar o maceguinho igual eu soltei um pouco agora O maceguinho também Vamos lá, vamos lá Vamos que vamos Vamos que vamos A xepa A Elin tá com a rosinha aqui, ó Bora, Elin Vai, Anão Cabra entre três, tá, Anão? Eu sei Isso aí Vai que vai, vai que vai Vai que vai, né? Vai, Anão Vai, Anão Vai, Carroca... Olha esse negócio aí Olha, Elin Nossa Senhora Pé de pano até de bíblia Pé de pano e de flechinha? Pé de pano até de bíblia Pé de pano e de flechinha? O anão tá aqui embaixo Vai, Aline, pega Pega a amarelinha ali Amarelinha Amarelinha Que que é isso? Viu que mergulhada que ela deu? Que que é isso? Viu que mergulhada que ela deu? Viu que mergulhada que ela deu? Que que é isso? Viu que que é isso? Ação máxima! Que que é isso? Que arrancada! Fora, filho! Ih, mais uma! Mais uma! Aí a rainha! Olha os filhos! E a preta aí, a preta aí, mestre! E a preta aí, mestre! Ih, colorinha! Bora! Representou muito, representou muito, muito mesmo! Como sempre, a embolação máxima! Jun, tu tá confiando? Tô, eu confio em tu! Por que nem eu confio? Não, eu confio! O miga me deu uma... Juro pra onde? Ih, uma gritaria danada! E vamos que vamos! E bonita é essa, hein! Ó! Ó! Ih, Breno, tem muita pipa agora, hein! Aí, a preta, a preta aí! Na cabeça, aqui na cabeça! A linha tá aqui na cabeça! Tá tranquilo! Cortou! 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 Não tem jeito! Não tem jeito! Aí! A outra, a laranja! Que que é isso? Aí, Rosa! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Amarela aí, MC! Aí, MC! Na direita! Na direita! Na direita! Preta! Preta! Na direita! O cara afundou no chão com medo, viu! A velha de lá foi! Foi tu que cortou? Sentiu vida de canarinha! Vai ter que deixar no comentário aí, se foi a ver! Deixa no comentário aí, se foi a ver! Foi! Se o Branco cortou ou não! Muita pipa envergada! Inversada, né? Que eu tô falando! É! Nossa! Olha que acontecimento! Rasgue voa uma, voa outra! É! Já picotou lá atrás, meu! Não vem, não! Não vem, não! Tomei com medo mesmo! Aí, a vermelha! Vão, filho! Vamos que agora... Agora é hora, filho! Agora é hora! A mão já tá na atividade! Não tem jeito! Ixi! Poxa! Deu uma bicada ali! Vamos, filhão! Aí, ficou bonita demais, hein? Olha não! Uou! Muito bonita! Nem lembra quem deu, né? Putz! Foi no terminal! O cara tava soltando várias delas e me deu! No terminal de cargas, né? É! Muito bonita! Muito bonita! Agradecer aí ao amigo aí que deu a pipa aí, ó! Poder deixar no comentário aí! Bora, filho! Já tem cruz já, não! A pipa aí, ó! Já vou vir junto contigo aqui, ó! Ih, rapaz! Já armou? Já armou, não! Aaaaaaah! Cadê? Cadê o grito? Oi, Saúl! Cadê o grito? Vai, Bracinho de tartaruga! Aaaaaaah! Boa! Boa! Boa, não! Boa! Ih, já tem uma aqui na frente aqui, ó! Cuidado aí! Aqui, já estão levantando aqui na covardinha embaixo de mim! É isso! Vai acontecer toda hora, Nino! Isso vai acontecer, hein! Já vai tumultuar! Ih, tem um raião lá te buscando! Não tá vendo? Tem mesmo! Caraca, que raião bonito, mano! Caraca, que raião bonito, mano! É, ó! Olha o rabiólogo! Aqui é a linha dele! Ih, passa aí, não! Passou! 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 Passou no dedo! No dedo! No dedo! No dedo! Ahahahah! Com muita linha! Com muita linha! Olha isso! Que que é isso, não! Tu vai arrumar confusão aqui no local, hein! Ih, ó! Já começou! Já começou! Tu vai gritar, não? Ah! Tá sem... Ih, outra! 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 Tralinha, tralinha! Boa! 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 Hoje é dia dele! Tem que respeitar! Não tem jeito! Não tem jeito! Boa, não! Que isso tá empolgadíssimo! Hoje ele tá empolgado mesmo! De verdade! Hoje deu sorte! Essa pipa dele hoje deu sorte, velho! Deu sorte! Ah, não! Vai levantar os dois! Ó! Ih, rapaz! Olha o anão! Olha o anão! Ó! Passou! Ih, tá na linha! Tá na linha! Ih, anão! Tá sentindo a linha? Tá na linha! Tá na linha! Trabalha! Ih, um latão! Agora vem atrás do baguarde! Ivete! Puxa anão! Saiu do laço! Saiu do laço! Olha o latão! Ué! Que que aconteceu com o latão, ou não? Olha a outra! A outra aí, anão! Putz! Foi! Foi? Não! Ih, deu uma pendurada! O que que tá acontecendo ali? Aquele latão ali, ó! Ih! Tem alguém no meu, rapaz! Ué! Tira aí! Tem alguém! Jogaram um réu na linha dele! Não! Foi a pipa mesmo! Foi a pipa? Tá de brincadeira! Que que é isso? Olha aí! Olha a tua linha aí! A linha tá agarrado! Ixi! Ó! Tô sabotando a linha aí! Uma também? Putz! Olha só onde puxou a linha! Puxou a linha insana da folha de hortelã, velho! Ih, anão! Ah, me cortaram! Cortaram! Cortaram aí! Ih! 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 Cortaram aí, né? Tch, tch, tch! Deixa pro papai agora, vai estar na atividade! Eu já vou começar com a apelação logo de uma vez! Tô desistindo o descendo! Pronto! Tô no alto! Já pode vir! Haha! Apelação na mão do pai de novo! Aí, Beninho! Segura essa daí! Essa daqui ficou bonita, hein? Ó! De que que é essa daí? Essa daí é do... Bel... É... É do Belote! Hahaha! Mas é da Oakley! É da Oakley! Boa, boa! Tá bom? Valeu aí mesmo? Tá bom, tá bom! Vou arrebentar aqui agora! Que já... Ó, ó! Já tá valendo já, hein? Haha! O pai já tá no alto! Eu tô com... Cagaço de cair nesse principiço aqui, rapaziada! E aqui o negócio aqui é meio... É pra buscar lá embaixo! Tô no esmeralão! Agora o bicho tá pegando! Hahaha! Caiu! Caiu! Deitou! Ih, pai tá no trabalho lá embaixo! Saiu, saiu! Saiu, saiu! Que que é isso? Hahaha! Ahhhh! Tá maluco! Ahhhh! Tá maluco! Que que é isso? Ah não, tu não viu essa não! Tá maluco! Ah, assiste! Ih, rapaz! Tem uma isolada ali, ó! Tá maluco! Que cuspidaça pro alto! Ih, rapaz! Tem um... Ahhhh! Foi os dois juntos! Foi os dois juntos! Foi os dois juntos! Putz, a minha foi igual a barca! Eu tô na concentração máxima! Vai tá na atividade! Ó, mas demora pra imbicar pra cacete também! Que que é isso? Que que é isso? É eu mesmo! Não tem jeito! Pai chegou! Pai chegou! Pai chegou, filho! Hoje eu tô empolgado! Tá na linha aí, Dori! Preninha? Não, não! Vou lá embaixo! Vou aí! Vou pegar aí, menor! Vou pegar aí, ó! Vou pegar aí, ó! Caraca! Vou pegar aqui! Vai mesmo! Nossa senhora! Tomei bonito pra cacete! Nossa! Esse foi um cruzaço! Valeu, menor! Cruzão! Cruzão! Aí valeu! Aí valeu! Aí valeu! Tem jeito! É sempre assim! Já foi muito ter cortado uma! Ih, rapaz! Já temos uma buzada aqui, ó! Ih, rapaz! O pagode tá rolando aqui! Ah não! Tu tá onde? Qual é a tua, não? Ih, rapaz! Aqui, ó! Tô na linha de dois! Ah, já bateu! Ih, rapaz! Caiu um! Vai, vai! Põe pra cima! Não sei o que tá acontecendo não, rapaz! Tô na linha de alguém aqui, ó! Cortou, cortou! Cortei outra! Tá de brincadeira! Tá de brincadeira! Tá de brincadeira! Jangada do papai tá na ativa! Pai tá na ativa! Tá maluco! Tá maluco! Pera aí, meu lápis de cama aí! Calma aí! Que agora o pai não consegue conversar! Pai tá aqui! Pai tá aqui, filho! Aaaaaaaaaaaaaaaah! Olha o brinde! Olha o brinde! Olha o brinde! Ih, rapaz! Corregou minha pipa! Ih, passou aqui! Passou aqui! Nossa Senhora! Passou no dedo do anão aqui! Ó... Bicho tá pegando! Fala que eu fizer! Tá na parada! Vai puxando aqui, velho! Pegue, brengue, pegue. Puta, voei? Voei. 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 Não, é... como é que é? Quando o cara fez que voa e não voa, aí tu fala, fez que cortou e não cortou, não é não? Bora não. Agora, agora é a hora da verdade, hein, rapaziada. Local sensacional, hein. Dá pra jogar lá embaixo essa jangada, hein. Oh, não, mas que bosta. Essa daí sim, hein. Gostou dessa? Aí, já tem uma lá embaixo lá, já. Não, mas tá na linha. Tá na linha, tá na linha. Tá na linha, tá na linha. Boa, 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 boa! Cô, tô lá embaixo, é o mesmo, filho. Cadê quem é o laranja? Vai buscando lá embaixo, dá um arrasante lá embaixo. Cadê quem é o laranja? Tá no arrasante lá embaixo. Eu tô, tô, tá no arrasante lá embaixo. Eu tô, tô, tô morrendo ali, mano. É a rua, é a rua, é a rua. Vamos salve, rapaziada Tranquilidade no bagulho